Fala Gamers, Pago da Equipe TJ Gaming e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez nós vamos esclarecer uma das maiores dúvidas nos nossos comentários aqui do YouTube que é como a gente faz para ter uma melhor qualidade de som no nosso microfone, beleza? Bom, então vamos conferir isso nesse vídeo. Gamers, antes de tudo, não esqueçam de dropar o like aqui no vídeo que nos ajuda demais, beleza? E vamos ver aqui então como a gente pode fazer essa melhora do nosso microfone. Primeiramente, vocês abram seus navegadores e pesquisem por VoiceMeeter. O VoiceMeeter é um programa de equalização de áudio e mesa de som. Nele nós podemos fazer várias coisinhas da hora com o nosso microfone. Então vamos acessar o site do VoiceMeeter e aqui na parte de cima é uma coisa muito importante, gamers. Vocês têm que escolher a versão Banana, que é uma versão do software que tem muito mais features para a gente poder usar. Beleza? Aqui estamos na home do VoiceMeeter, a gente vai estar aqui embaixo e escolhe para baixar o instalador, beleza? Depois de baixado, você vai efetuar a instalação dele aqui, ó. Na nossa tela está escrito Remove, mas nesse botão gigante vai estar escrito Instalar. Como nós já estamos aqui com o software instalado, a gente não precisa efetuar a instalação dele novamente, né? Bom, apertando o botão Instalar, ele vai fazer vários processos para instalar todos os plugins dele no seu Windows. Lembrando para você aceitar também os passos de instalação dele. E depois que você terminar de instalar, recomendamos fortemente que você reinicie o seu computador, beleza? Bom, aqui com ele já instalado, nós vamos abrir ele aqui. Vamos pesquisar por VoiceMeeter. Aqui, ó. Já temos a nossa pesquisa, o VoiceMeeter Banana. É só a gente abrir o software e nós vamos ter muitas configurações aqui na tela, como vocês podem ver. Aqui nós já estamos com as nossas configurações pessoais que a gente utiliza em live para gravar esses vídeos, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Aqui, ó. Nós temos o Hardware Input 1. Nesse Hardware Input 1, vocês vão clicar nele e vão escolher o microfone que vocês querem utilizar. No nosso caso aqui, nós estamos utilizando o Thrust GXT-282, que é esse microfone aqui muito da hora, beleza? Já estamos com ele habilitado. Mas, muito importante ainda, vocês precisam vir aqui, ó. No A1, que é a nossa saída de áudio 1, nós precisamos escolher o nosso fone de ouvido, para a gente conseguir também ouvir como está a nossa voz, para a gente poder configurar, beleza? Então, vocês escolhem aqui o fone de ouvido que vocês estão utilizando. Vocês desmutam aqui e vocês vão conseguir ouvir a própria voz, tranquilo? No momento que vocês estão ouvindo a própria voz, você já tem a noção para poder equalizar o seu microfone. Então, o que a gente faz? Aqui temos o IntelliPlan. Nesse IntelliPlan, a gente consegue fazer toda a configuração de áudio do nosso microfone. Como vocês podem ver aqui, o meu já está puxado um pouquinho para o low, que é para os baixos. Então, o meu microfone está puxando mais para os tons baixos. Eu posso botar também ele para o lado de aumentar os tons. Como vocês podem ver, a minha voz muda. Nós podemos baixar ainda mais o tom, que dá aquela sensação de lugar mais abafado. E se a gente levantar também, a gente melhora a clareza da voz. E também dando um pouquinho de efeito de eco, beleza? Então, aqui vocês vão poder brincar com a equalização do microfone de vocês. Clicando com o botão direito do mouse, vocês vão para outro painel de equalização. Esse é o de modulação. No painel de modulação, vocês podem usar para brincar também com o microfone. Aqui nós podemos mexer e a nossa voz vai começar a ficar modulada, vai ficar diferente. Dá para fazer muita coisa legal com a modulação de voz, beleza? Clicando novamente para o direito, nós vamos ter a posição 3D do microfone. Se a gente tacar para a esquerda, o nosso áudio vai para a esquerda. Se a gente tacar para a direita, vai tudo para a direita. Então, aqui nós temos esses 3 painelzinhos, clicando com o botão direito, que a gente pode equalizar e deixar o microfone nosso como nós quisermos. Uma coisa muito da hora. Bom, já na parte aqui de gate, no gate você define o quanto o seu microfone vai fechar para não captar ruído. O nosso gate está em 2. Se eu desabilitar ele, vocês vão começar a ouvir o ruído atrás. Ó, aqui estamos com o gate desabilitado, dá para ouvir um certo ruídinho atrás. Esse microfone tem uma qualidade muito boa, então ele já reduz muito do ruído. Então, se vocês têm um headset normal como esse daqui, vocês podem aumentar o gate até vocês virem que ele vai pegar só a voz de vocês e toda vez que vocês pararem de falar, ele vai meio que desativar o microfone até vocês voltarem a falar. Então, vamos voltar aqui para o 2. Perfeito. Bom, aqui nós temos o Fader Grain. O Fader Grain é para você aumentar os decibéis do seu microfone, aumentar o volume dele. Nós aqui deixamos o 8.5, que é o padrão que a gente achou para esse microfone, que é da hora. Caso a gente queira, a gente pode aumentar mais, pode baixar. Mas vamos deixar aqui na nossa configuração, beleza? Aqui na compensação de áudio, eu não recomendo muito mexer na compensação, a não ser que você tenha um microfone que queira captar um bit maior. Caso você queira fazer um vídeo com mais pessoas ou coisa assim, você aumenta a compensação, que ela vai aumentar o seu tom de voz, mas também vai aumentar o tom do fundo do microfone. Então, a pessoa que estiver junto contigo, um pouquinho mais afastada do microfone, ele vai tentar ajustar o som dos dois. Bom, fazendo essa configuração aqui, estamos prontos. Outra coisa, vocês vão ter que vir no Windows de vocês, clicar aqui na abrir configuração de som, e aqui vocês vão escolher o microfone de entrada. Então, vocês só escolhem o microfone de entrada, e vem e escolhe Voice Emitter Output. Lembrando que para vocês continuarem utilizando essa equalização de áudio, vocês vão ter que deixar ele aberto. O Voice Emitter sempre vai ter que estar aberto. Então, o que eu recomendo? Vem aqui em menu, clica aqui em System Train, para ele iniciar junto com o Windows, e vocês vão poder fechar ele, que ele vai ficar aqui em segundo plano, rodando tranquilamente, beleza? Bom, gamers, então, essa é a melhor prática para vocês equalizarem esse microfone. Uma coisa muito importante também, para que vocês não podem deixar de fazer, é vir no painel de controle de som, e vir aqui em dispositivo de gravação. Selecione o microfone que vocês utilizam, vem em Propriedades, e também vem em Avançado. No Avançado, vocês sempre botam o maior, vocês sempre colocam a maior taxa de amostragem que tiver disponível. No nosso caso aqui, ele só tem o de 48.000 Hz, mas vocês sempre colocam o máximo que puder, que ele vai ter a maior qualidade do seu microfone, beleza? Bom, gamers, e esse foi um tutorial rápido de como nós podemos equalizar nosso microfone e melhorar a qualidade dele, além também de comprimir um pouquinho do ruído que ele captura. E gamers, se vocês gostam de tutoriais como esse, de dicas, deixem aqui nos comentários também as próximas dicas que vocês querem ver para ajudar vocês nas suas live streams e gravar seus vídeos. Também não se esqueçam de seguir nossas redes sociais que estão aqui na tela, nosso Facebook e nosso Instagram. Lá no nosso Facebook nós fazemos as livezeiras todos os dias, no nosso Instagram nós temos stories temáticos e mostrando um pouquinho do dia a dia da TJ, beleza? Bom, gamers, se vocês querem adquirir um microfone da hora que nesse Trust que nós estamos utilizando, o GXT232, é só clicar no card aqui em cima que vocês vão ser redirecionados para... É só clicar no card aqui em cima que vocês vão ser redirecionados para o nosso site tjgame.com.br e lá vocês vão poder ver todos os microfones da hora da Trust, beleza? Bom, aqui quem deu a... Bom, aqui quem deu a dica para vocês foi o Pargo. Muito obrigado por assistir, valeus, falows e até o próximo vídeo!